Muito bem, agora sim a gente acompanha a live do presidente Jair Bolsonaro, começou a transmissão ao vivo, você acompanha aqui em Os Pingos nos Is, vamos lá. Interpre de Libras, ela vai ficar um tempo com o outro e vai ver uma outra interpre, que é uma concorrência, né? A gente fala o nome da outra quando chegar aqui. Está gostando aqui dessa viagem, André? Privilégio, presidente. Você foi reconhecido lá em Itapiraí? Itapiraí, Pariquera. Pariquera Sul e agora é o Dourado. Minha mãe e minha esposa nasciam nascidas em Pariquera. Pariquera Sul, é. Ali era o último hospital da região na época. É, ou nascia de parteira, ou ia ali para Pariquera para nascer. A minha mãe teve sete filhos, né? E muitos foram de parteira. E a última, a manha, foi sem ninguém. Estava na Santa Casa aqui. Eu acho que o plantorista deu uma saída e quando voltou, estava a minha irmã do lado. Até hoje ninguém nasce em Miracatu, porque nós não temos maternidade em Miracatu. Se bem que você pode ver, o meu irmão Renato, que é capitão do Exército também, ele é nascido em Jundiaí, em 1964, parteira. Vamos, parteira. Foi muito comum naquela época, um parto normal, obviamente, né? E parteira aí. Vamos lá. Bem, estamos aqui no Vada Ribeira. 50% da banana do Estado de São Paulo é produzida aqui. É curiosidade, né? Uma banana aqui meio roxa, meio marrom. Que banana é essa aqui? São Tomé. São Tomé. Muito bom para ferver. Cozido. Pega a banana e o cara da peste, pega ele. Curiosidade apenas. Em 2014, eu era deputado do Estado e ocupei a tribuna da Câmara e critiquei uma injustão normativa à época do Ministério da Agricultura que permitia a importação de bananas do Equador. Olha só, André. A banana lá no Equador. O Equador e Chile já são fáceis de vida no Brasil. Então, ela vinha pelo canal do Panamá até o Porto de Santos, com quilômetros. É que pode uma banana vir do Equador, andar 10 mil quilômetros, chegar de forma competitiva ali e depois sobe a serra ainda, né? Para chegar até o Sergesp. Complicado. Detalhe da portaria aqui, deixou intrigado. O controle fitossanitário é exercido pelo país de origem, ou seja, pelo Equador. Então, acha alguém no Equador? Quer dizer, pelo respeito ao Equador, né? Mas o controle era deles, não era nosso. Lá, aproximadamente, 35 pulverizações por ano. No Brasil aqui, eu acho que umas oito, é isso? Seis, eu vou falar. Meia dúzia, meia dúzia pulverizações. Estou abandonando aqui, é mais barata. Resolvemos uma questão também com a Tereza de China, Ministra da Agricultura, que não podia pulverizar a banana com um avião. Então, poxa, entre avião e uma pessoa com uma maquininha nas costas, mexendo com a bomba ali, qual a possibilidade de alguém se contaminar mais? Se é piloto ou com uma maquininha nas costas, bombando ali, diretamente nas bananas? Obviamente que é a segunda imposta. Vamos tomar uma farcada? E daí, vamos tomar um negócio aí? Prepara aí, o que é isso aí? Será que a gente aguenta aqui, Presidente? O que é isso aí? Rapaz, o que é isso aqui, Presidente? Groselha. Bota lá o dedo em groselha. Isso aqui era da minha infância. O pessoal que não gosta de refrigir, disse bem que é artificial também, né? Era, não tinha muito refrigir. Bota um dedo, um dedo deitado, Zé. Tinha na groselha. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. O senhor vai comendo? Vamos lá, bora, pô. É nóis. Aí tá bom. Agora, água mineral com gás. Eu vou virar barma aí, Presidente. Aí, ó. Tá vendo só? Quando você deixar o Ministério de 2026, isso? Só que manda. E agora? Toma um gole, Marcos. Permitei. Saúde. Saúde. Bota a salda da groselha aqui. Não é refrigerante? Desceu bem? Boa. Um pouquinho de glicose, né? Tu lembra da raspadinha aqui no Vaz do Ribeira? O que é raspadinha? Raspadinha é a groselha, cogeiro raspado. Você ia na praia, sorvete era mais caro. Na verdade, o cara pegava um cepilho, um cepilho da madeira, né? Tinha um pedrão de gelo, passava, passava, botava num envolo de papel, de forma cônica. Tinha um cálice de madeira, né? De plástico, né? De madeira. E daí você botava a groselha em cima, era sorvete nosso. Era copo de plástico. Eu lembro aqui em Eldorado, eu tinha lá meus 8, 9 anos de idade. Meados dos anos 60. E era comum aqui, comum não, né? Um picolé era uma coisa de outro mundo. E era um molecada mais, filho de paz, mais bem de vida, né? Compravam um picolé daqui bom. Inclusive aqui, o Sr. Rubens Parva tinha uma chácara aqui, né? Aqui embaixo, do topo aqui, nós estamos, se olhar pra baixo aqui, você vê onde era a chácara do Rubens Parva. E olha a fazenda aqui. Esse é o presidente acompanhado então do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, presidente que hoje viajou ao Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. Participou da inauguração de uma ponte na cidade de Pariacuera, Sul. A gente segue acompanhando aqui. Agora são 7 horas e 7 minutos. Eu peguei o picolé. Na época era sorvete picolé com água e com leite. Nós só tomávamos com água, caro mais baratinho. Então, Capira aí, certo, é resolvido. Alguma coisa rápida aqui, até passar pra tempo. Entre o Augusto Nunes, Zé Maria, Fiúza e Vitor Brau comentar alguma coisa, fazer pergunta. O André, obviamente, que é o nosso ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu acho que a prorrogação do auxílio emergencial até o final do ano estava resolvida. Especialmente não houve prorrogação. Ele foi criado pra ser pago três vezes de 600 reais. Por nós, pelo decreto, prorrogamos por mais dois. E daí sentimos que a economia seria... Economia no Brasil, né? Tinha que dar mais uma contribuição ainda pra que a nossa economia pegasse. Então, vi a medida provisória, acertaram com todos os líderes. Liguei naquele momento pro Rodrigo Maia. Liguei pro Davi Alcorume também, presidente da Câmara do Senado. Foi com um acordo, acertamos o valor de 300 reais e mandamos ter uma medida provisória para o Congresso. Então, não me engano, é um número mil essa medida provisória. Então, obviamente, eu gostaria de dar 10 mil por mês. 20 mil por mês. Sem problema, né? Alguns acham que dá pra gente pagar a área eterna. Auxílio, não é? Uma aposentadoria é uma ajuda para quem perdeu o emprego. Que foi uma destruição de empregos, essa questão de pandemia. E lá atrás, eu já dizia, tínhamos dois problemas pela frente. Lá em março. O vírus e o desemprego. Que tiveram que tratar com a mesma responsabilidade. E ao mesmo tempo. Muita gente achou que não, né? Tudo. Walkdown. Aconteceu que muita gente perdeu esse emprego. Os informais, então, foram os primeiros duramente atingidos. Manter a economia cada vez mais viva e que ela volte à normalidade. O governo fez sua parte. Nós criamos, então, o auxílio emergencial. 65 milhões de pessoas foram atingidas com o auxílio emergencial. 65 milhões de reais. Quase. Quase 50 bi por mês. Não é dinheiro que é imposto. Não é dinheiro que é imposto, não. Foi endividamento. É igual você, por exemplo. Você tem 100 mil reais aí, não. Mas se você tiver crédito no banco, então ela pega empréstimo. Só que a taxa selic está a 2%. Ninguém foi na cada etapa, não. 2% com responsabilidade. E cada um que equivale a 60, 70 milhões de juros que você paga por ano. Então, nós temos uma gordura ainda de aproximadamente 140 bilhões. Se o juros continuar caindo, a responsabilidade é do Banco Central, não é minha. E eu não participo disso, não interfiro. E, logicamente, o nosso... A gente com memória, né? Sim, com memória. A gente fica feliz aí. Espero que caia na próxima vez. Espero, né? Daqui a uns 30 dias... Roberto Campos, tem um belo trabalho. Eu conheci o avô dele, deputado federal, comigo. Então, a gente espera que dê certo aí. Atendemos aí as micro e pequenas empresas. Também é um auxílio emergencial para eles, né? E para evitar a demissão de funcionários. Seja bem-vindo de volta. Você que nos ouve pelo rádio, estamos acompanhando aqui a live do presidente Jair Bolsonaro ao vivo em Os Pingos nos Is. O governo federal que pagava o governo, mas endividamento também. Tem que ter um ponto final e sair um dia. Nós rolamos dívidas de estados. Nós também compensamos a perda de estados com a previsão de ICMS, também de municípios, a previsão de perda de ISS. Se bem que quem fechou tudo não foi eu, foram governadores e prefeitos. Eu aqui fui alijado desse processo pelo Supremo Tribunal Federal. Então, da nossa parte, deu certo. Mais ainda. Mais ainda. Deixa isso aqui. O que está acontecendo agora aqui? Tenho curiosidade apenas, né? Alguns falam sobre esse trem aqui, ó. Introxicloroquina. Então, mais um estudo que apareceu aqui, é da Universidade de Pisa, Itália. Foi publicado na revista científica, no Jornal Médico Europeu, dizendo que 30% das mortes, uma vez usando a entroxicloroquina, poderiam... Então, o que acontece? Está aí uma campanha de alguns maus-intencionados, querendo botar em mim a pecha de genocida. Se tivesse antes aqui, não sou médico. Mas o que eu fiz? Eu gosto de correr atrás das coisas, tá? Ligamos para alguns embaixadores, vi a Ernesto Arrujo. Vimos o FDA, que é a Visa Norte-Americana, que começou a estudar isso. A gente, do lado de cá, o que nós falamos? Poxa, vocês estão estudando. Existe a possibilidade. Conversei com muitos médicos, do AIS, de Santa Casa, do outro lado da presidência. Isso aqui era uma possibilidade. Nós sabíamos que não tinha comprovação científica, mas que, de forma observacional... Havia evidências médias nisso. E... Então, eu comecei a falar sobre isso aqui. E eu comecei a andar também no meio do povo. Eu tenho que dar exemplo. O exemplo é o contrário do que a empresa me critica, né? Oh, está no meio do povo, sem máscara. Poxa, eu sou um general, tá? E, como general, tem que estar no meio do povo, no meio dos soldados. Estava no meio deles. E eu sempre falei disso aqui. As medidas de fica em casa, para achatar a curva, não quer dizer que você não vai pegar. O objetivo era que você pegasse mais tarde, ao longo do determinado tempo, para que os hospitais se aparelhassem com leitos, UTIs e com respiradores. Vocês lembram do primeiro-ministro nosso, que virou aí marqueteiro da Globo? Ah, o Mandetta lá, marqueteiro da Globo, vivia dando entrevista. A Globo vibrava, né? A Globo vibrava. O que o marqueteiro falava para vocês? Fique em casa. Quando falta ar, você vai para o hospital. Para quê? Para ser entubado. Para ser entubado, precisa de respirador. Então, vamos comprar rapidinho esse respirador, pagando. Custa 30 mil, vamos pagar 200 mil. Bem, estão sabendo o que está acontecendo aí. Presidente? Opa, tem a ver contigo, a PF está fazendo operações para essa galera, pô? É lamentável, presidente. Porque roubar da saúde do povo e da educação do povo, devia ser expulso da vida pública. Então, infelizmente, nós temos tido casos que a Polícia Federal tem verificado irregularidades nessas aquisições. Lógico, tem que ter responsabilidade, todo mundo tem direito a defesa dentro do processo. Agora, havendo evidências de autoridades públicas, diante de uma crise, onde pessoas e milhares de pessoas podem morrer e estão morrendo, e você fazer disso uma oportunidade para ganhar dinheiro sujo, nós não podemos ter mais no Brasil, ou conviver mais no Brasil, com situações como essa. Então, a Polícia Federal tem total independência, ela atua junto com o Ministério Oculto. Essas operações são autorizadas pelo Judiciário, muitas das vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o nível da autoridade que está envolvida. E o que nós podemos dizer para a nossa sociedade e para o nosso povo é o seguinte, presidente, não temos compromisso com o erro, não temos compromisso com o ilícito. E a corrupção, a partir de determinações do senhor e de compromissos nossos com o povo também, a Polícia Federal não vai compactuar com condutas ilícitas. Então, se você quer fazer coisa errada, da nossa parte, a Polícia Federal vai estar atenta, vai atuar e da forma mais rápida e séria possível. Lógico, fazendo isso com toda a responsabilidade. André, combate a corrupção. Não vai entrar em detalhes aqui, porque todo mundo conhece. A forma como nós escolhemos, os 23 ministros agora, ajuda a evitar a corrupção? Presidente, a melhor forma de combater a corrupção é prevenir. E como se previne? Trazendo princípios de boa governança pública. E como se faz em boa governança pública no mundo? Escolhendo pessoas pelo mérito, pela capacidade, com uma vida pregressa íntegra, com compromisso com o povo, com capacidade de responder às críticas, de corrigir os erros, e de atuar de forma proba, honesta. E esse governo, digam o que quiser, nós estamos com um ano e oito meses de governo. Não temos um caso de corrupção sistêmica dentro do governo. O governo do presidente Jair Bolsonaro tem sido exemplo do combate à corrupção. A Polícia Federal tem atuado como um. Nós, desde que assumimos presidente, temos visto uma Polícia Federal atuante, temos visto uma Polícia Rodoviária Federal atuante, temos visto uma cooperação com os órgãos de segurança pública dos estados. Tenho números aqui para dizer. Desde maio que assumimos o ministério, temos visto recordes na Polícia Federal, recordes na Polícia Rodoviária Federal, recordes na atuação conjunta com os órgãos de segurança dos estados. Se o senhor quiser, eu falo um pouco de números aqui. Vamos dar uma parada aqui para dar um pequeno intervalo aqui. Também tem outra coisa, né? Quem é, André? O ministro, o capitão Wagner. Quem é o capitão Wagner? Ministro. Ministro da CGU. CGU. O que é a CGU? Controladoria Geral da União. Faz o controle de toda a administração pública, da regularidade dos atos, dos contratos, da governança pública, da transparência, da integridade e do combate à corrupção. Ele tem um problema lá. Isso não é dica para quem quer fazer a coisa errada. É uma advertência. Tem um problema lá que é feito, no tempo real, com inteligência artificial. Sim. E, de acordo com o que está fazendo um agente público em qualquer lugar do Brasil, já aparece uma luz amarela, uma luz vermelha, que está fazendo coisa errada. Olha, pessoal, aconselho aqui. Não entre nessa. Não tem... A chance de dar certo para vocês é próxima de zero. Quem está lá é o capitão Wagner, que é capitão do Exército, fez a Academia Militar das Aguas Negras, e é concursado para ser guerrido. Conceria o meu Tarcísio, capitão do Exército também. O Tarcísio fez a Academia Militar das Aguas Negras, fez o Instituto Militar de Engenharia, e é concursado na Câmara dos Deputados. A melhor média da história do Instituto Militar de Engenharia, capitão Tarcísio. O Tarcísio aí é um herói, né? O orçamento para esse ano, olha só, oito bilhões de reais, não é nada do tamanho do Brasil. A gente faz milagre também. Estamos colocando todos os patalões de engenharia do Exército trabalhando. e ele, quando vende, quando tem uma ortoga, ele faz lá a sua engenharia, esse dinheiro vai para o BNDES, como, por exemplo, o BNDES, numa transação dessa, trabalha do Tarcísio, conversou com ninguém, não sei, comigo, obviamente, eu converso muito com ele, o dinheiro... Como é que é o nome da empresa? É Atlântica. Empresa, vale a pena aqui, dar uma olhada aqui, está aqui, mais um Tarcísio, pessoal de Minas Gerais aí. A devolução de trechos da Ferrovia Centro-Atlântica, o dinheiro vai para o BNDES, e o BNDES, então, estuda, faz o estudo do... faz o estudo do... em que nós queremos, no caso, nós queremos construir um trecho do metrô, lá de Belo Horizonte, que liga Calafete ao Barreiro. Então, o Tarcísio está por acima disso. E nós aqui, obviamente, concordamos com isso daí, o dinheiro não vai para o Tesouro, vai lá para o BNDES, e nós temos certeza que podemos, temos muita chance de concluir, com curto espaço de tempo, esse braço do metrô de Belo Horizonte. Então, parabéns, Tarcísio. Qual a qualidade da pessoa? Você pega os nossos ministros, e pega de governos anteriores, faz uma comparação, isso é simples. como isso é de transporte no passado, que é isso tudo hoje em dia, era fome de corrupção. Mudou completamente. Olha os portos no Brasil, olha o porto de Santos. Era uma briga partidária. Hoje, o Tarcísio montou uma secretaria dentro do Ministério para prevenir a corrupção. Uma delegada da Polícia Federal. Tem gente da CGU, tem gente da Receita, tem militares, tem alguns que acharam que tem militares demais no governo. Quando tinha gente que não tinha compromisso com nada, ninguém dava bola. Hoje em dia, tem militares demais. Tá certo? E o porto de Santos, nos últimos cinco meses, bateu o recorde, mês a mês. E é só começo, presidente? A Codeba. Eu estive na Codeba. Eu fui lá, por dia, um feriado de cinco dias. Fiquei dois dias, no segundo dia, já estava doido. Vamos visitar a Codeba. Cheguei na Codeba. Levantamos o problema, não vou entrar em detalhe aqui. Liguei para o Tarcísio. Tarcísio, e daí? A Codeba aqui, como é que é? Conhece todo mundo que está aqui? Algum problema? Não. Demita todo mundo. Todo mundo parte. Demitimos todo mundo. A Codeba está. Botamos um aminante para comandar. Um aminante para comandar. Acho que não está certo, mas mexeu com um porto. Se fosse um general, poderia ser. Não poderia até dar certo, mas o mais adequado é o aminante. E está dando certo na Codeba. Está funcionando. Não existe o apadreamento político, praticamente, inexistente em nosso governo. Estamos fazendo o possível. Agora, repetir aqui. E mesmo? Vamos repetir. Pô, tem problema lá. Peguei para o Paulo Guedes. PG? O pessoal lá quer trocar. E os tacógrafos. Pegando ônibus, vans, caminhões, né? Dois milhões de tacógrafos. Olha, dois milhões. Custe de cara de tacógrafos. Mil novecentos reais. Quem ia pagar a conta? É o contribuinte. É o contribuinte. Todo mundo. O dono do caminhão, o dono da empresa, ia pagar, mas ia descontar na ponta da linha, né? Seria outra tomada em três pinos. Eu falei para o Paulo Guedes lá. PG? Tem que trocar um pessoal lá. Qual diretoria é essa? Não, não. PG? É todo mundo. Includimos aí dentro. Troca todo mundo. O pessoal sabe o que está acontecendo. Outra tomada em três pinos, não. Mas vamos lá. Abre o intervalo aqui para você que nos ouve pelo rádio. Seguimos acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro. Agora às sete e vinte e dois. Vamos voltar a acompanhar. Não, pessoal, não tem no Luzi, não. Toquei o Augusto Luzi, a Maria, a Fiúza e o Vitor Brau. Vocês sempre tiveram a posição isenta no tocante a isso e objetiva também. Não tem alternativa? Toma isso. Tá? Você pode morrer. Só tem aquele tipo de remédio, né? Ou aquela possibilidade? Toma. Aprecisa de comprovação científica. Especial aquela TV. Tem o Jornal da Morte, todos os dias, oito e meia da noite, né? Jornal da Morte TV, aquela dupla lá, né? Então, o processo de direita e resposta. É uma pessoa de vocês, né? Aquela TV. Tem muito esperando dinheiro. Então, ali, exigindo a comprovação científica da hidrofibroquina. Ah, não tem. Não tem. Sei que não tem. Mas, hoje em dia, muita gente apoia que a vacina seja aplicada até de forma coercitiva. Na lei, não está escrito isso. Na lei que existe. Está em vigor aí. Está certo? A lei diz que poderão ser adotadas. Está aí me diz. Poderão. Está dizendo que será tomada tal medida. Mas vamos lá. E, hoje em dia, né? Olha só. Teve um projeto, veio da Câmara e obtei. Uma parte desse projeto aí. Onde falava ali, basicamente, né? O CAPT é sobre isso. As medidas que você pode usar. De vídeo. Eu peço da licença aí. Vamos falar. Medidas, medicamentos produzidos aí nos Estados Unidos, Japão, União Europeia e China. Então, o que chegar aqui, para gerir, estava provado. O que chegar aqui, tinha que, no máximo, 72 horas, a Anvisa acolher e liberar. Eu fui na Anvisa, mandei o pessoal, alguns da Anvisa, falaram comigo. Via lá um homenante de barco, outro homenante médico, né? Está na Anvisa. Vieram para a Rússia conversar comigo. Eu falei, e daí? E daí? Olha o e daí de novo, né? Pronto, olha a empresa fazendo a festa. E daí? Eu falei, e daí? Como é que fica aí? Se chegar a vacina, por exemplo, desse país, vocês, em 72 horas, vão deliberar? Porque eu vetei isso daí. O Congresso derrubou o veto. Hoje em dia, tem que deliberar, tem que acolher e distribuir e mandar aplicar em 72 horas. Ele falou, não, a gente não vai... Eu não vou, eu não vacino aí embaixo. Porque nós temos aqui, apesar de ser produzido nesses países, no bloco de países, né? Estados Unidos, Japão, União Europeia e China, em fases. Nós temos que fazer certas perguntas, certos questionamentos. Afinal de contas, né? Nós não podemos ser irresponsáveis. Uma vacina que não tem comprovação científica, né? Tem comprovação nos seus países, nesses outros países. Mas não tem aqui no Brasil. Nós temos que ver. Nós não podemos ser irresponsáveis de colocar para dentro do corpo de uma pessoa uma vacina. Quando eu falei, ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina. Está certo? Ninguém pode obrigar. E detalhe, então. Mas o próprio projeto disso, que foi derrubado o veto também, que se em 72 horas a visa não deliberar, deliberar de saco. Acho que a aprovação, de facto, está aqui para eu ver, né? Está certo. Está certo. Desculpa, quebrei a data, como tem um jurista do meu lado aqui. Não sou jurista, não. Seja bem-vindo de volta. Você que nos ouve pelo rádio, seguimos acompanhando aqui a live do presidente Jair Bolsonaro. Tem um projeto na Câmara, que obriga a tomar a vacina. Se não tomar vacina, se não usar máscara, é cadeia. Não tem cabimento um projeto desse aqui. É o PL 3986, 2020, o deputado do PDT. Não vou falar o nome dele, não. O deputado do PDT 3986, que então, pena de prisão para quem não usar máscara, era a multa, né? Eu vetei a multa, lembra? A pessoa me criticou, certo? Eu acho que tem que fazer uma campanha de conscientização. Você vê que tem muito médico dizendo já que essa máscara não protege bulhufas. Bulhufas. É outra farsa que tem pela frente. Bandido não vai preso, né? Mas quem usa máscara... É. Bem lembrado, né? É que fala, né? Bandido não pode ir preso. Não. Mas quem não está usando máscara, vai para cá. Sem contar que mais de 30 mil são os possíveis, verdade. Então, você matar alguém, você não vai preso. Até porque a polícia não pode agora entrar em comunidade, né? Está lá no Rio de Janeiro. Tem um vídeo que é inacreditável. Um carro da Polícia Civil entrando em uma comunidade. Tinha um plantão da hora. Plantou no tráfico, com toda a certeza. Gritou, gritou. Volta, volta. Não pode entrar. É ordem fulano de tal. O cara é bom. É inacreditável. Sem máscara, pode se prender. Se esse projeto for aprovado, nós de firme se aprovamos. Depois, se chegar no meu medo, já adianta que vou avetar. Vou avetar. E se o Congresso derrubar o veto, olha que ponto nós estamos chegando. Lembra daquela reunião de ministro que eu falei? Como é fácil impor uma ditadura no Brasil? Aquele vídeo lá, pessoal, que pese os 29 palavrões, eu estava numa sessão reservada. Aqui não, aqui eu não posso falar palavrão. Reservada entre nós ali. E o bicho cantava ali, tínhamos problemas. Eu estava criticando o ministro da Justiça na época, que não falava nada. O pessoal prendendo mulher na areia, de biquíni, nadando rasteira em outras mulheres e prendendo aqui na cidade interior de São Paulo. E eu não falava nada. E o próprio Supremo tinha uma decisão de há pouco tempo, que não tinha nada a ver com pandemia, né? Falando das condições para você usar o gemo. Era quase impossível você usar o gemo. E o policial que, porventura, não algemasse alguém, tinha uma pena para ele. Uma coisa mais, velho? Não, tinha gente, adolescente, nadando, que foi preso. Senhoras em uma praça, sozinhas, jogadas no chão para algemar. Realmente houve ali alguns abusos. E a gente tem que saber identificar e diferenciar o bom cidadão do bandido, do criminoso. Esse, sim, tem que ter o vigor da lei. O bom cidadão nós temos que prevenir, educar e orientar. Tem muita coisa a ser feita. Eu não sou dono da verdade, nem quer dizer o que passa por mim, pela minha caneta. É o ideal. O parlamento tem dever, obrigação e responsabilidade de aperfeiçoar os projetos, melhorar. Agora, temos uma interferência. Não me entender interferência, sim, do judiciário, bastante forte nessa questão. Porque eu fui eleito para fazer certas coisas. Competência é minha. Olha só, o Supremo está analisando agora uma ação do partido político sobre as notas de 200 reais. Pela Constituição, a quem compensa, o Banco Central, no caso, não tem que ser questionado. Tem que pegar quem vai esse processo logo. Não ficar tomando tempo de gente do Supremo, depois tomar conta, atrapalhar gente do Banco Central. E agora eu posso falar, na época eu não podia, né? Por que a nota 200 reais? Antes de criticar, né? Vai facilitar a confusão. Vai caber mais dinheiro na cueca do que a nota de 100 ou 50. Lá vai dinheiro. A gente não tinha papel, pessoal. Por isso, o pagamento por cartão. O pagamento virtual. Ficamos quietos, porque senão haveria uma corrida. Agora já, praticamente, essa questão está solucionada. Tinha que ter papel. Fizemos uma consulta ao TCU. Dado a pressa com que fizemos isso, alguns criticaram o Lobo Guará. Só que essa cédula leva um ano para ser preparada. E essa estava preparada ao Lobo Guará. Logicamente, se tivéssemos mais tempo, talvez começaríamos uma nova família de cédulas. Mas, no tempo de garoto, personalidades. Pedro Alves Cabral, Dom Pedro, né? E tantos vultos aqui que fizeram história no Brasil. Seriam, no momento em dia, muito bem-vindo, né? Para não modificar isso aí, até para... Aí sim, a gente quer combater. Quem tem dinheiro em casa, por exemplo, é uma nova cédula. O cara vai ter que se virar. Se ver livre daquele recurso, provavelmente vai ter em casa. Mas, tudo bem. Uma nova aqui, intérprete de libras. A outra deve ter se cansado. A outra trocou. Entra aqui. Sai, Catlin, entra Cristiane e Márcia. 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 Errar nome de mulher é uma coisa pesada, hein? Você não pode. E se errar nome de mulher, você que é casado, se errar nome de mulher, tu sabe que o bicho pega, né? Ainda bem que eu não fui eu, né? Não pode errar o marido, né? O Cristiane da Silva. Pô, daí o bicho pega, né? Ela também, por coincidência evangélica, é de igreja Batista, aqui de El Dorado. Então, Cristiane, obrigado a ele. Obrigado ao... É de igreja Batista, de El Dorado. Pequena tem coisas mesmo lá. Poucos, né? Trezentos? Menos. Menos, pouquinho. É... Igreja Batista, a menina que acompanha nessa viagem, o pastor Josué falando, ele tá aí, Josué? Tô. Chega atrás, bota a cara aqui, Josué, bota a cara aqui. Tudo bom, gente? Lé da igreja Batista, lá de... Do recreio, do Tianino. Fala alguma coisa aí, tá gostando dessa viagem? Tô gostando da viagem, tô vendo que o povo... As diferenças estão diminuindo, as pessoas estão entendendo que brancos, negros, mamenducos, capuzos, ricos, pobres, somos brasileiros, e que temos que orar e temos que torcer por um governo que teve coragem de unir ministros de competência jamais vista na história da nação. Tô muito feliz, presidente, de ver o povo acreditando que nós vamos virar a chave, nós vamos virar o jogo, e você que um dia pensou diferente, queria te fazer um convite. Esquece o que você pensou, pense na nação e pense em Deus. Vamos juntos. Deus abençoe. Vai dar certo. Deus acima de tudo e de todos. Amém. Amanhã estaremos em registro. Estarei com o Paulo Scarf, alguma coisa lá do César, Senai. Depois a gente vai, já que estamos de helicóptero, né, parar na região de um posto da polícia rodovera, que é muito comum. Você vai ver a tua polícia rodovera tendo agindo em registro. Trabalhando. Tínhamos um probleminha em registro. Foi resolvido. Os cabrinhos dele sabem o que acontecia. Conversei com o André. Conversamos com o Ágil, que é o diretor-geral da PRF. Rapidamente ele resolveu um problema que acontecia no posto da PRF em registro. E nós, vamos dizer que seja, acho que vai ser lá, né, a gente vai dar uma parada lá e ficar uma hora ali vendo os cabrinhos passarem, conversando com os agentes da Polícia Rodovera Federal, sentindo os problemas que, porventura, eles têm. Eu sei que o Ágil, André, você não deve estar sabendo aí, né, o Ágil, que é o diretor-geral da PRF, ele traçou uma norma sobre a questão de radares. Que a minha ideia era acabar com os radares no Brasil. Tanto é que o móvel não existe mais, federal, deixa bem claro. Estão conversando aí, ó. Se você quer conversar, vem aqui atrás dos dois aqui. Sem problema, vem aqui atrás dos dois aqui. Dá a colher de chave para o cidadão ficar aqui, daí fica falando. Elas lamentáveis aí, tá certo? Então, o Ágil tem uma nova norma para a aplicação de radares fixos, né, que realmente não vai ter pegadinha. Não vai ter radar na árvore. Agora, queria acabar, mas o que aconteceu? O que aconteceu? O que a justiça fez, né? Resolveu, não, tem que ter 1.800 radares no Brasil. Então, já sentei com o ministro Tarcino, ele já tem levantado com coordenadas geográficas. Cid, me lembra aí, Cid. Então, você vai para a New York, Cid. Para a gente publicar, tá? As coordenadas geográficas em todos os radares. Se tiver um local, onde tiver um radar fora, fora daquela relação, se for a Rondônia Federal, está errado. A gente vai tomar providência. Se for a Rondônia Estadual, aí, não posso fazer nada. Está previsto, talvez, até já tenha acontecido o Senado votar hoje um projeto que mexe no Cosmo Nacional do Trânsito. A proposta inicial minha era para que a carteira de motorista valesse por 10 anos até os 65 de idade. E a Câmara deu uma mexida, continua sendo 10 anos, mas até 50 anos de idade. Ninguém pode acusar que seria causa própria, porque era 65, já tem os 65. viria ajudar o André aqui, o Cid. Me prejudiquei agora. O que é? Os 50 anos. 50 anos, está meio eterno. Está meio eterno. O que é que eu tenho que inventa? 47, vamos fazer 40. Está ficando velho. Está ficando velho. Cabelo branco. É vantagem de que está ficando careca que não fica aquele cabelo branco, né? Então, entre outras coisas, não sei ainda o final das mexidas, nós jogamos lá que aquelas clínicas que faziam exame médico, né? O nosso projeto abolir aquilo, você podia fazer exame médico com o teu vizinho, com o teu filho, com o teu pai, com um amigo, tá? E, entre outras, facilitações. De forma como competia a própria Ministra da Agricultura, o Tegacito acabou com a obrigação das... Daqui é lá, simuladores. Me ajuda aí, pessoal, se esqueceram isso aí. Acabou com os simuladores, o preço caiu em mais ou menos 300 reais. Você, também, com o exame médico, cai também, aproximadamente, 200 reais, o preço da carteira de motorista, que é muito caro no Brasil. Mas, tudo bem, o que a gente conseguir aprovar e ser ele é bem-vindo, conforme for o caso, a gente só pode representar qualquer outro projeto semelhante no ano seguinte. A gente apresenta o projeto no ano seguinte, que torne mais fácil você retirar a carteira e mais barato também. É complicado, tinha que renovar a carteira no ano da trabalho. É de 5 em 5 anos. Nos Estados Unidos é mais fácil. Você estuda, faz sua prova, pega o seu carro, a burocracia aqui ainda é muito grande. A gente luta contra eles, tem melhorado muita coisa, lembra da medida provisória, agora a lei da liberdade econômica, mas vamos em frente. Tive a semana na Parical das Novas, inauguramos mãozinha fotovoltaica, que eu falei lá para aquele momento, que nós estamos muito atrasados em ciência, tecnologia, pesquisa. O ministro Marcos Conte é um cara excepcional, mas carece de recursos, ele faz o possível. Nós temos alguns, já existe no Brasil, ele tem conversado com essas, com as entidades que pesquisa o mióbio, pesquisa o grafeno. Inclusive, o mundo está para ter a superbateria de mióbio e grafeno, onde o que é que acontece com essa, porque a superbateria é diferente da que você tem hoje em dia aí. Se tem hoje em dia, se ele tentar botar uma carga muito rápida, ele explode. Essa de mióbio e grafeno, isso pode ser uma carga bastante rápida, hoje em dia, alguns minutos. Imagina, você para no posto de combustível, vai tomar um café, vai no toalete, você sabe? Toalete, toalete, achei que... O restroom, restroom, ajuda, para não pagar, para não pagar, para não pagar, vai no restroom, e quando volta, tem o carro de uma autonomia de 400 quilômetros. Até falei para a deputada lá que é dela, é particular, a Suzana, da melhor mudança, a maior usina urbana de energia fotovoltaica. Aqui pode ser um posto de combustível no futuro. O cara para o carro ali, a carinha, e daí com toda a certeza podemos ter prédios, isso, outras coisas a mais, para recarregar carros com energia elétrica. Está acabando? Pegue da reforma administrativa. Já estou vendo os órgãos de imprensa falando um montão de besteira. Primeiro, não se aplica aos atuais servidores, por fim, daqui para frente. E não vou entrar em detalhes, o Congresso agora vai analisar, vai alterar, vai estender para os outros poderes, talvez, na parte do executivo está sendo feita a reforma administrativa. Algumas que a relativa de Estado vão continuar sendo, Polícia Federal, por exemplo, Polícia Godoviária, AGU, AGU, ele foi da AGU, uma coisa mais? Diplomatas. Diplomatas, está certo? Agora, o pessoal militar, por exemplo, se alguém quiser a Previdência, tudo militar, está à disposição, não temos hora extra, não temos fundo de garantia, não tem um montão de coisa. É verdade. A estabilidade é com 10 anos de serviço, não 3, está certo? Mas ninguém quer comparar nada não, é que o quadro de servidores encheu muito no Brasil, alguns prefeitos no passado, mais que dobravam o efetivo de servidores, e a conta é outra para pagar. Não tem dinheiro para nada, é o próprio caso do governo federal, o que mais pesa para nós é a Previdência e servidor, aí incluindo o servidor civil, os militares também, é enorme. Mas tudo bem, vamos lá, espero que dê tudo certo. Posso parabenizá-lo pela reforma, presidente? Bom, você quer estabilidade do ministério? Não, reforma administrativa. Vou até matar o bicho aqui, vou até matar o bicho. Mais um? Mais um, dá mais um goleiro, vou matar o bicho aí. Já é que ele também? Já é que ele também? O senhor trouxe ali princípios de governança pública, transparência, nova metodologia de acesso, as reformas administrativas no mundo sempre trabalharam em critério bem rígido para acesso a um serviço público e está tudo isso previsto na reforma administrativa, sem prejuízo para os direitos atuais. Sem problema com os atuais seguidores aqui. Vamos lá, jogo rápido aqui para entrar nas perguntas do Pingo Luzi. Facebook, 22 mil o nosso, YouTube nosso, 6 mil, 28 mil então o nosso aqui. Daí vem a Jovem Pan News, 10 mil, Pingo Luzi, 73 mil, está dando banho na gente. Vou ter que cortar a Jovem Pan aqui. Vamos cortar a Jovem Pan. Vamos cortar, quero mais que, que é só quando acabar aqui, acabar a vida daqui a pouco, bota na Jovem Pan aí. Vamos ouvir aí o Augusto Nunes, o Zé Maria, o Fiúzo, o Vitor Brown. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse jornalismo da Jovem Pan. Foco do Brasil, 12 mil, e Folha Política, 4 mil. O total são 128 mil, mas nós sabemos aqui que ultrapassa 300 mil pessoas que assistem isso aqui, tendo em vista outros sites, outros blogs que entrevistem também aqui. Pergunta aí, Cid, vamos lá, Cid. Augusto Nunes, primeiro aqui. André, para você. Boa noite, presidente. Boa noite, site, outros blogs que entrevistem também aqui. Pergunta aí, Cid, vamos lá, Cid. Augusto Nunes, Augusto Nunes, primeiro aqui. André, para você. Boa noite, presidente, boa noite, ministro. Ministro, a participação do Ministério que o senhor chevia nessa operação recente ocorrida em Minas contra líderes ou integrantes do PCC? Essa operação foi conduzida pela Polícia Federal em toda a dependência. Eu posso dizer uma mega operação, talvez a maior operação da história da Polícia Federal, mais de mil policiais, mais de quatrocentas pessoas presas, talvez o maior golpe já dado no Brasil do combate à criminalidade organizada. Nós temos trabalhado de forma muito intensa com a Polícia Federal. Queria agradecer também ao governo e ao presidente. Nesses cortes de orçamento, o senhor preservou todos os valores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Para quê? Para que eles continuem esse belo trabalho que eles estão fazendo. Agora está na nossa responsabilidade trabalhar ainda mais e melhor por você, o povo brasileiro. Eu parabenizo a você, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Muitas vezes a ação é da PRF, mas começou com uma inteligência da PF. Então, essas polícias estão muito bem, entrosadas. muitas vezes fazem trabalho com as polícias estaduais, fazem com as Forças Amadas também. Elogio aqui a DOF, Departamento de Operação de Fronteira, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Na pré-campanha eu estive lá, se não me engano, em 2016, 2017, e vi como eles atuavam na fronteira, com uma fronteira seca, não tem rio, não sei ali em Bela Vista, o Rio Apa, mas uma fronteira seca praticamente com o Paraguai. Maior apreensão, recorde lá deles, dos policiais do Mato Grosso do Sul, com apoio também do Ministério da Justiça com as diárias e com os custeios da operação. 33 toneladas de maconha, parabéns aos policiais do Mato Grosso do Sul. Tem gente aqui que tem o que é falado, tem alguns grupos aqui, mais aqui no Sudeste, que vão ter problema com a bichinência de maconha. Você não está preocupado com isso não, Dona? Não, presidente. Só a operação que fizemos lá com a Polícia Federal também junto ao Paraguai, 10 dias de operação, ainda tivemos problema com 3 dias de chuva, mas foram 600 toneladas de maconha. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, estado onde eu servi por 3 anos, 7980, 81 lá em Niuaque, drogas. Está ok?